A gente pode estudar o quanto for, a gente pode ver vídeo, a gente pode analisar, ouvir a opinião de outros torcedores, mas no final das contas o futebol nunca deixa de ser uma caixinha de surpresas, né? E essa jornada do Filipão no Atlético, acho que a gente já pode até brincar, essa era Filipão no Atlético, ela vem sendo muito bem sucedida até aqui, eu tenho até a lista de jogos do Filipão, se eu não fechei não, tá aqui ó. Olha, considerando a saída do Carilli contra o The Strongest e a chegada do Filipão, que estava ali acompanhando, conversou com o Wesley antes do jogo contra o Ceará, ganhamos do Ceará de 1x0, ganhamos do Tocantinópolis de 4x0, perdemos do Fluminense de 2x1, ganhamos do Libertad de 2x0, ganhamos do Havaí de 2x1, ganhamos do Caracas de 5x1 e ganhamos do Cuiabá de 1x0. Então no final das contas são 7 jogos, 6 vitórias e 1 derrota, vem sendo muito bem sucedida e o Filipão tem vários méritos, definir o time titular, fazer com que alguns jogadores crescessem o seu desempenho, dar mais confiança para um ou outro atleta, a gente sabia que era um Atlético muito sem confiança ao longo dessa temporada 2022 e eu resolvi fazer um top 5, a gente pode fazer até depois para comparar se os mesmos jogadores eles continuam nesse top 5, mas é basicamente para a gente falar sobre os 5 melhores jogadores dessa era Luiz Felipe Escolar. Então você pode deixar a sua lista aqui nos comentários, alguns vão botar algum ouro, outros vão botar Pabllo, outros vão botar Kelvin, espera só para ver minha lista e eu vou mandar um salve aqui para os meus patrocinadores. KTO, tamo junto KTO, obrigado pela moral, usem o código 3 pontos lá na KTO. Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, atendendo o Paraná inteiro, inteiro, é de Ponta Grossa, mas atende o Paraná inteiro, e a melhor academia de Curitiba que fica no bairro Água Verde, que acaba sendo a United Gym, se você quiser lutar, participar de projeto social, cara, malhar assim, os caras tem os melhores equipamentos e as melhores intenções, sabe? Vale muito a pena malhar lá e ajudar quem busca ajudar os outros, e por isso que eu faço tanta questão de exaltar a United Gym aqui. Mas seguinte, eu fiz um top 5 dos 5 melhores jogadores dessa era Filipão, eu levei em consideração alguns fatores, principalmente como esse lado esquerdo do Atlético vem sendo muito forte, sabe? Então vamos lá para esse top 5? E o número 5 eu fiquei muito em dúvida, eu acho que o Pablo poderia ter entrado nesse número 5, acho que o Gumoura poderia ter entrado nesse número 5, são jogadores que vêm muito bem também, mas eu optei pelo Coelho. O Coelho para mim ele é muito importante em dois momentos bem específicos, assim, o gol contra o Libertar, naquele momento o Atlético estava sofrendo para abrir o placar contra o Libertar, aí o Coelho, ele arranja aquele chutaço de fora da área, que foi um gol muito bonito. E no jogo contra o Havaí, onde ele dá aquela assistência para o Terence, participa muito do jogo, então acho que foram dois jogos de bastante destaque, vai muito bem contra o Tocantinópolis em casa também, fazendo ali aquela dupla com o Ávila, então acho que o Coelho, ele assume a vaga ali naquela ponta esquerda, óbvio, não é um jogador perfeito, ainda pode melhorar principalmente no quesito coletividade, né? Soltar a bola mais rápido, olhar mais os seus companheiros, mas acho que é um jogador que entrega habilidade, entrega um contra um muito forte, uma explosão física, é difícil parar o Coelho, sabe? É um cara que traz o jogo para o meio, consegue trabalhar uma finalização de média e longa distância, armar uma jogada, uma enfiada de bola, agride a área. Então acho que o Coelho, ele se entende muito bem ali nessa ponta esquerda, acho que ele vem muito bem também nessa troca de bola ali, nesse jogo coletivo, quando você tem Abner, Christian, o Terence encostando por ali, o Nico encostando por ali, então acho que para o Filipão, você ter esse cara de uma finalização muito forte, você ter esse cara de habilidade, você ter esse cara que é um desafogo em vários momentos, é o cara que é lançado na profundidade, consegue chegar, eu acho que é muito válido, tem tempo assim que o Atlético não tem uma ponta esquerda de confiança, e acho que o Coelho, por exemplo, vem entregando mais do que o Vitinho vem entregando, sabe? O Vitinho teve algumas participações importantes, mas, por exemplo, ainda não tinha participado diretamente de nenhum gol, nem com gol, nem com assistência, então vou deixar o Coelho em quinto lugar aí, mas poderiam ser outros nomes, quase botei o Pablo, confesso. Número 4 é uma escolha defensiva, assim, eu tenho minhas preferências na zaga do Atlético, e todo mundo critica, inclusive, minhas preferências, mas a entrada do Nico, ela tem um impacto muito, muito, muito positivo, e muito, muito, muito poderoso dentro dessa defesa do Atlético. Eu vou tentar explicar por quê. Eu acho que o Nico, primeiro de tudo, ele qualifica a saída de bola. O Atlético tem temporadas que tem problema na saída de bola, então você tendo dois zagueiros rebatedores, como Pedro Henrique e Matheus Felipe, são zagueiros bons, são zagueiros que vão te entregar sempre, mas eu acho que, eu acho que você tendo o Nico, você fortalece mais essa saída de bola do que com os outros dois juntos. Então é mais fácil, você tem um zagueiro mais técnico e um zagueiro mais rebatedor. As características, naturalmente, elas vão encaixar mais. O Nico, ele vem muito bem controlando a profundidade, então a defesa pode jogar numa linha mais alta, sabe? Que o Nico, ele consegue correr pra trás e controlar, o Pedro Henrique consegue correr pra trás e controlar. É o Nico de uma personalidade muito boa. Se junta ali aquele bonde do lado esquerdo que funciona tão bem, ele consegue jogar num bloco mais alto. Então, acho que o Nico, ele vem impactando. E com a volta do Thiago Heleno, fica até a pergunta, cara. Vai ser Nico e Thiago Heleno? Ou vai ser Thiago Heleno e Pedro Henrique? Porque eu, de verdade, acho que o Nico tá entregando mais que o Pedro Henrique. E acho que, assim, a gente acompanha um amadurecimento muito legal de um jogador muito bom, assim. Sabe? Então, o Nico entra nessa minha lista. Acho que foi um dos grandes acertos do Filipão. Acho que a zague, ela tá mais segura, sabe? Sofrendo menos jogo aéreo, sofrendo menos finalização. O Bento tá mais protegido, podemos dizer assim. Número 3, eu poderia subir, tá? Eu poderia subir, porque esse jogador fez gol contra o Ceará. Fez gol contra o Ceará. Botou o Pablo debaixo do gol contra o Tocantinópolis. Botou o Pablo debaixo do gol contra o Fluminense. Sabe? Participou de dois gols contra o Havaí. Participou de dois gols contra o Caracas. Participa de gol contra o Cuiabá. Como é bom ver Abner Vinícius com mais liberdade, minha gente. Isso só prova duas coisas. A primeira, que ele ficava mais preso como se fosse um terceiro zagueiro, muito graças à orientação dos outros treinadores, sabe? E ele qualificava a saída de bola também. Ele dava uma qualidade ali. Mas o posicionamento do Abner não tem jeito, mano. É atacando profundidade, é chegando no fundo, sabe? É cruzando bola. Não tem jeito, mano. O Abner, ele é esse lateral ofensivo. E quando ele tá lá na frente, ele consegue muitas soluções pro time. É o cara que consegue um passe que ninguém esperava, como ele deu pro Havaí, contra o Havaí, que o Christian infiltra a área e acaba rolando o lance do pênalti. É o cara que chega no fundo e dá um cruzamento preciso, como foi contra o Cuiabá, como foi os lances que o Pablo perdeu contra a Tocantinópolis e Fluminense. É o cara que entra na área e faz o gol, como foi contra o Ceará. O Atlético ganhou um ajudante de ponta ali, que tem muita qualidade no passe, que tem um contra um forte, que é bom fisicamente, que tem, porra, uma leitura de jogo, uma visão periférica maravilhosa. Sabe, eu poderia botar o Abner mais à frente, mas eu vou tentar ser justo aqui nessa escolha. Mas vem jogando muito bem. É uma força absurda ali pelo lado do Atlético. Naturalmente, é um dos jogadores... Naturalmente, é um dos jogadores que mais, porra, agrega esse time do Atlético. Como eu falei, o lado esquerdo do Atlético é um lado muito forte. Isso graças ao Abner, sabe? Então, pra cima deles, Brininho, que tá jogando muito. E torcer pra, pelo menos, ficar até o final da temporada aí, que a ausência do Abner vai fazer muita falta. Número 2... Fiquei em dúvida entre o primeiro e o segundo. Mas o número 2, eu acho que vai pra um cara que talvez seja o nosso principal protagonista da temporada da Viterans. Um cara que tem capacidade de flutuar ali, um cara que cria boas jogadas, um cara que é esse meio atacante, tem uma chegada muito forte na área pra finalização, tem boas interações, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, consegue conectar esse lado direito, que ainda tem alguma dificuldade, mas aparece muito bem nesse lado esquerdo também, pra desfrutar do entrosamento desses jogadores de frente. Tem batida de média distância muito boa. É um cara que encosta no Pablo em vários momentos pra gerar esse volume ofensivo. Tenta sempre estar criando situações, mesmo em jogos que ele não vai tão bem. Ele, por exemplo, dá 5, 6 assistências pra finalização, como foi contra o Cuiabá. Então, Teranzinho entra nessa lista, não teria como ser diferente. Falar da temporada de 2022 do Atlético e não falar do Teranz, acho que é, inclusive, o Atlético do Teranz vem jogando muita bola, muita bola mesmo, e eu não poderia sair dessa lista. E pra terminar, acho que a gente sentiu falta do homem ontem. É o cara que qualificou o nosso meio campo, qualificou o nosso lado esquerdo, qualificou a nossa saída de bola, tem chegada na área, fez gol. O Christian tá jogando muito, mano. O que o Christian tá jogando de futebol é um absurdo. A gente sempre fala pra gente exaltar jogadores influentes, sabe? E eu acho que o Christian é exatamente isso. O jogador influente, o jogador que dá uma dinâmica absurda no meio campo, sabe? Toca, passa, tira da pressão, inverte lá do outro lado, ataca o espaço, ataca o corredor, entra na área, infiltra, finaliza com o perigo, marca gol, tem arranque, gosta de ver esse jogo de frente, então tem uma boa visão pra enfiar uma bola pra um companheiro, qualifica desde a saída de bola, sabe? Melhorou defensivamente, melhorou nesse um contra um defensivo, vem fazendo mais desarmes, vem roubando mais bolas. Acho que hoje é peça central que influencia mais gente. O Christian influencia Abner, o Christian influencia Nico, o Christian influencia Hugo Moura, o Christian influencia Terence, o Christian influencia Coelho. Muita gente ali depende de um Christian Ben pra fazer um bom jogo. então acho que é o melhor. Eu quero saber sua lista, qual o seu top 5? Tentei dar os meus argumentos, mas ali pra galera da esquerda, mas Pablo, Hugo Moura, Kelvin merecem citações especiais, sem a menor dúvida. Canobio, forte abraço rapaziada.